Olá pessoal, me chamo Marcondes, sou professor da U.S., membro do G.Post, U.S. e Gen.U.F.C. Estamos aqui para mais um programa, uma conversa sobre literatura. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Eduardo Galeano, As Vezes Abertas da América Latina. Livro muito importante, significativo para a gente entender o processo de colonização da América Latina. E nesse livro, além de trazer, de Eduardo Galeano, escritor uruguaio, trazer informações históricas sobre o processo de colonização da América Latina, é também um livro de denúncia, ou seja, o processo histórico de ocupação, invasão e exploração das terras latino-americanas resultou, por exemplo, no enriquecimento, na riqueza da Europa. O Eduardo Galeano, nesse livro, por exemplo, ele vai afirmar que a exploração de prata em Potosí, na Bolívia, foi tão intensa que a quantidade de prata explorada em Potosí e remetida para o mercado europeu, e sobretudo para a riqueza espanhola, dá para fazer uma ponte ligando a América à Europa. Então, daí você tira a intensidade que foi o processo de colonização na América Latina. Então, esse livro é um marco porque ele traz informações substanciais de como se deu esse processo aqui na América Latina. Então, ele demarca, historicamente, como o início de colonização do século XV e do século XVI, sobretudo, que é o período que marca o processo de expansão ultramarítima. Então, a Europa, no século XV, estava vivendo um processo de intensificação do comércio. A burguesia, enquanto classe social emergente, conquistou um lugar de destaque na vida econômica, sobretudo pelo investimento no comércio, então, a burguesia nascente que já, vamos dizer assim, acumulou uma riqueza significativa. E aí, o apoio monárquico dos reis católicos, sobretudo, apoiaram os projetos de navegação, como o de Cristóvão Colombo. Então, esse contexto vai ser o início das navegações. Primeiramente, vamos dizer assim, a Cristóvão Colombo, ele descobre a América, em 1492. E, a partir daí, vai ter uma sequência de navegações que vão concorrer para a ocupação e exploração das terras aqui da América Latina. Depois, em Portugal, Espanha, Portugal, depois Holanda, França, Inglaterra, mais no final do século XVII. Então, ali nós estamos vivendo, então, a época moderna. O século XV, ele demarca uma época histórica importante no Ocidente, que é exatamente o momento em que nós vamos ter o pleno desenvolvimento das artes, o Renascimento, nós vamos ter a consolidação dos regimes monárquicos, nós vamos ter, subsequentemente, o desenvolvimento da ciência, um novo padrão científico, a figura de Descartes vai ser fundamental nesse processo. Então, é uma época muito rica em processos culturais, artísticos, econômicos. E aí, a colonização da América Latina, sobretudo, está diretamente ligada a esse processo, que o Eduardo Galeano vai até remeter a Marx, caracterizando como um processo de acumulação originária. Ou seja, a colonização da América Latina, ela expressa um momento histórico de acumulação originária do capital. Então, ele mesmo afirma aqui, numa passagem do livro, que o saque interno e externo foi o meio mais importante de acumulação primitiva de capitais, que desde a Idade Média tornou possível a aparição de uma nova etapa histórica na evolução econômica mundial. Na medida em que se estende a economia monetária, o intercâmbio desigual ia abarcando cada vez mais camadas sociais e mais regiões do planeta. Foi exatamente o que aconteceu com a América Latina, né? O Eduardo Galeano, nesse livro, ele... Essa obra de Galeano, ela é uma obra histórica, porque ele trata de um tema histórico, mas ele também tem um estilo literário. A escrita do Galeano é uma escrita de muita lucidez, né? E ela é, vamos dizer assim, ela é de uma leitura prazível. E aí o autor, ao mesmo tempo que constitui essa unidade de história, literatura, né? É uma crítica histórica e, ao mesmo tempo, tem um sentido de crítica teórica, é exatamente uma denúncia a esse processo de exploração que foi a colonização, né? Dos países europeus, Espanha e Portugal, sobretudo, aqui na América Latina. A propósito, né? Essa região, ela tem uma história, né? De sublevações, de intensos conflitos, exatamente porque é uma região que tem uma marca de dependência, de subdesenvolvimento, porque aqui aportaram processos que resultaram numa exploração das riquezas naturais daqui da América Latina. No começo foi a Europa, Espanha, Portugal, depois a Inglaterra e, atualmente, o imperialismo norte-americano, né? Hoje, a atualidade da América Latina é de sublevações, né? Nós estamos acompanhando, atualmente, vários movimentos que apontam para esse processo de luta de classes intensas aqui na América Latina. A Venezuela, que desde a eleição de Chaves, né? No início do século XXI, e também com Maduro, vem sofrendo sucessivas investidas do imperialismo norte-americano, que tenta golpear aquele país, né? Que nacionalizou empresas, que deu mais oportunidades para o seu povo, que garantiu pleno desenvolvimento social. A Bolívia, que agora, recentemente, foi golpeada a partir de uma junção de poderes à extrema-direita, as milícias bolivianas, com apoio irrestrito do imperialismo norte-americano, as igrejas neopentecostais da Bolívia. Então, todos esses setores conservadores, subalternos ao imperialismo norte-americano, forçaram a renúncia de Evo Morales, o que convulsionou a sociedade boliviana. Mas o povo está resistindo, ele está indo às ruas, né? A maioria da população boliviana é de povos originários, indígenas. Então, há um histórico de lutas muito intensas na Bolívia. E esse povo está resistindo, né? Porque ele mesmo já tem uma herança histórica de exploração, de desigualdade social. Assim também no Equador, recentemente, o povo foi às ruas, reivindicando melhores condições de vida, mais democracia. O Chile está vivendo um processo intenso de luta de classe, onde o povo está nas ruas reivindicando melhores condições de vida, uma nova constituinte, né? Que é a Constituição atual do Chile. Ela é uma herança da ditadura sanguinária do assassino Pinochet. Então, o povo está lá e esses movimentos, né? Eles são uma tendência histórica na América Latina, porque é um povo que resiste a uma exploração histórica, né? Então, no Brasil, em 2016, o golpe dado no país, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff, né? Ou seja, desencadeou um processo que permitiu a ascensão da extrema-direita e, pela eleição fraudulenta de 2018, colocou no poder um neofascista, o Bolsonaro, e toda a sua milícia de assassinos, usurpadores antidemocráticos, né? E, assim, a Argentina, recentemente, passou por uma eleição onde o povo escolheu nas urnas, né? Novos representantes, né? Mais ligados à centro-esquerda, né? Estamos vivendo, atualmente, no Uruguai, num momento em política em que a direita pode chegar ao poder. Enfim, esse quadro histórico, né? De intensas movimentações políticas sociais na América Latina é uma expressão da luta histórica dos povos latino-americanos que resistem às investidas do imperialismo, né? No começo, a expansão comercial marítima europeia e, agora, atualmente, o imperialismo norte-americano. Então, o livro de Eduardo Galeano, ele é um livro que traz informações históricas sobre as características desse processo de colonização e suas consequências para a vida social, econômica, política da América Latina, mas também é um livro de denúncia, porque o Eduardo Galeano, ele é um... ele toma posição na luta de classes. Ele é um escritor que tem posição na luta de classes. Então, é um livro fundamental para nós entendermos as características concretas do processo de colonização da América Latina, né? E é um livro que, seguramente, tem uma atualidade, porque ele traz as informações necessárias para compreendermos como os desdobramentos da colonização resultaram na dependência da América Latina, no seu subdesenvolvimento, e porque os povos da América Latina resistem à investida do imperialismo. Então, é um livro fundamental que eu recomendo para vocês fazerem a leitura. E é isso. Fica a dica. Eduardo Galeano, Às vezes Abertas da América Latina. É isso, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Tchau. Tchau.